Nós vamos dar a sequência e eu realmente não sei quais são os próximos áudios. Eu não ouvi previamente, mas não tem edição. Eu sei que aqui nós temos áudios sobre o Eu Quero Ser Dublador, por exemplo, e tem áudios aqui também ainda sobre outros dubladores. Então, nós vamos acompanhar juntos e, dependendo do áudio, eu posso contextualizar, fazendo algum comentário com relação a ele. Bom, começa com esse áudio, com esse texto aqui, que o Márcio mandou sobre o primeiro casamento dele, dizendo sobre a tortura de ter sido casado com uma mulher da Igreja Universal. E a história é assim. No primeiro casamento, passei por centenas de momentos constrangedores, provocados por minha sogra, discípula do Bispo Macedo da Igreja Universal. Era comum ver minha casa invadida aos domingos por ela, acompanhada de pastores, despejando pregações nos meus ouvidos. A intenção deles era até razoável, me resgatar das trevas para aceitar Jesus e, enfim, ter direito ao paraíso. Ela só me deu trégua quando me separei. No segundo casamento, o cerco se tornou ainda pior. Orquestrado pelo meu sogro, desta vez. Forte, arrogante, vaidoso, dono da verdade, num acesso de fúria por não conseguir me convencer a aceitar seus argumentos de conversão à religião dele, desferiu um soco no encosto da poltrona onde eu estava sentado. Ele queria desferir em mim. Vou finalizar na próxima mensagem. Entendo a Tiana entendendo a aluna. Está exatamente assim. A moça não está recebendo mensagens de lições do curso com temas religiosos. Está sendo incomodada com a chatice das pregações que te lintam no telefone dela desde que foi adicionada ao grupo. Tenho horror aos pregadores de ocasião. Eles não podem incomodar os alunos. Há um texto advertindo sobre essa prática. Eles têm que respeitar. Proponho um texto acompanhado por minha narração, contida, elegante, chamando as pessoas a se colocarem em seus devidos lugares. Não podem incomodar os alunos com suas verdades absolutas sobre fé e religião. Então, vamos aos áudios. Alguns são uma sequência, são a continuidade do que ele escreveu. Bom dia, Bradley. Bom dia, Diana. Bom dia, Ana. Marcelo, bom descanso. Que você se recupere logo. Infelizmente, para esse tipo de mal que aflige, no caso, nós que somos, que dependemos da voz, repouso, a droga tem que tomar remédio. É uma porcaria. Mas eu espero que você se recupere disso rápido. Brada e Ana, eu vou começar a rascunhar um texto para eu gravar. Eu estou fazendo o áudio, que é para reforçar aquilo que eu já propus. Nós vamos fazer um editorial. E gostaria que ele fosse divulgado todos os dias, que eles tivessem. Eu te peço, Bradley, para a gente usar de uma chamada, uma coisa tão chamativa e bonita como essas que você fez aí da abertura do Trata. A tragédia não manda aviso. Eu vou fazer uma coisa. Aluno, você é bem-vindo. Quero ouvir suas histórias, sua performance. Mas eu lhe peço que, por favor, respeite os seus colegas. Enviar mensagens diárias de motivação religiosa está incomodando um bom número de alunos. Não exatamente nesses termos, mas eu quero dizer isso. Parem com isso. A questão é que alguns alunos são religiosos, tem até aluno pastor. Esses alunos querem treinar. Eles compraram o curso para que eles sejam, por exemplo, melhores pregadores. É o caso. O outro para ser melhor vendedor. O outro para ser um melhor locutor. E qual é a ferramenta de trabalho desse pastor que veio fazer o curso? São textos religiosos. Ele queria ler os textos religiosos, compartilhar com os colegas para que fizessem as revisões do texto. Observações de melhoria. Mas o Márcio tem a implicação com textos religiosos, textos bíblicos. Quando nós fizemos a proposta, está havendo mais uma discrepância. Não daria para gravar a Bíblia, porque ele não gosta disso. E vai falar isso no áudio, contando de detalhes do casamento dele relacionados à Bíblia. O Marcelo sabe muito bem do quanto o Ozi Júnior me incomoda. Ele hoje está lá no meu Facebook de novo, com o maior sorriso do mundo. E olha que não é todo dia. O Ozi estava dia sim, dia não, com um comentáriozinho, ou então simplesmente, olá, Mércio, bom dia, tenha um bom dia. Eu não quero isso. As minhas amizades, os meus relacionamentos sociais, eu quero ter o direito de escolher. Daí a pessoa se empurra na minha vida, eu não quero. E eu então falo a língua naqueles que estão se incomodando, como essa aluna. Ela não pode ser incomodada. Eu ler um texto, interpretando um texto bíblico, para poder fazer um recall na mente das pessoas, sobre como se lê um texto bíblico, uma Bíblia dentro de um culto, numa igreja, é uma técnica de emoção. É uma técnica de locução. Eu faço da maneira como eu observo nas igrejas, e eu faço como se fosse uma espécie de tutorial para aquele que gosta de ler Bíblia, ler salmos da Bíblia. Ler com mais emoção, para poder emocionar mesmo as pessoas do culto, os presentes, dos fiéis no culto. Mas daí a pessoa ficar mandando para a caixa postal do outro, todos os dias, uma mensagenzinha, ah, não, pelo amor de Deus, façam o meu favor. Deixa eu fazer uma defesa do Osir. Esse Osir Júnior, hoje ele é meu amigo, é aluno, mas era um fã. E esse fã, de vez em quando, ia lá no Facebook, você viu, de vez em quando, não era sempre. De vez em quando, ele ia lá e cumprimentava. Ele viu a pessoa no Facebook uma vez, viu de novo, pronto, aí ele já fica, sabe, aquela coisa, repelindo isso. Ele repele os fãs. Eu não quero, fã é para lá, eu escolho quem que vai gostar de mim, com quem eu vou andar. é uma coisa assustadora. Se isso continuar, eu gostaria de partir para uma coisa mais radical. Gostaríamos, então, que nós fizéssemos aquilo que foi sugerido pelo próprio Marcelo. Foi o Marcelo que propôs isso, uma lista de transmissão em que os alunos falam comigo e não entre si. se não houver uma maneira de conter a falta de noção e a falta de educação de quem fica pregando sem ser solicitado, é então fazer uma lista de transmissão e acaba com a lista, acabe com os grupos. Eu espero que vocês entendam. Quem está falando aqui é uma pessoa atormentada a vida inteira por fanáticos religiosos. Eu não quis escrever ali porque senão o texto ia ficar muito grande, mas a minha sogra no meu primeiro casamento vinha do culto aos domingos. Quando não vinha com os pastores, entrava lá em casa, me cumprimentava, ô meu Gelo, você já salvou sua alma, já entregou sua alma a Cristo, já se converteu? Aí eu dizia, minha sogra, por gentileza, eu tenho a minha religião. Ela levantava a Bíblia e dava com a Bíblia no meu ombro, nas minhas costas. Às vezes ela batia assim do lado da minha orelha, no meu rosto com a Bíblia, para com essa teimosia, meu Gelo, sai dessa religião, você tem que vir para a nossa, que essa é a verdadeira religião. Eu aguentei isso 12 anos e me separo e o pai da minha atual mulher fez pior ainda comigo. Era de uma agressividade, tinha um deboche. Cada vez que ele me via, eu falava, e aí, como é que foi seu dia? Ele me perguntando, eu disse, nada, hoje eu tive tanto aborrecimento no trabalho. Se você tivesse Cristo, você não sentiria nada. Ah, pelo amor de Deus, por favor, vamos entender essa moça, por favor. Sem comentários. Eu quero encontrar o equilíbrio, eu quero encontrar uma forma delicada, mas séria, de pedir às pessoas que respeitem a privacidade dos alunos e lembrando a essas pessoas que isso está escrito na sala de alunos. quando compraram um curso, está lá escrito. Pior que não está. Está escrito. Eu só gostaria de invocar, invocar não é o termo, eu só gostaria de fazer uma, de mais um alerta para dizer, você não pode incomodar seu aluno. Se você é crente, tem uma pessoa que é espírita, tem um budista, tem um... tem um umbandista que não quer ser incomodado. Por exemplo, você tem um umbandista escrevendo para a sua caixa postal? Tem um budista? Você é capaz de ser sincero e responder isso? Então, por gentileza, eu quero pedir isso, que haja respeito aos alunos e às regras que estão lá. Se essa pessoa viu a regra e está desrespeitando, realmente, já tem alguma coisa errada com ele. Se ele é uma pessoa decente que respeita regras, está lá escrito, vamos evitar mensagens religiosas. No entanto, tem alguém aí que está, como Jaime, não sei lá, ou alguém muito fervoroso que está mandando todos os dias mensagens motivacionais religiosas. Não pode, está lá, é regra. Nós temos o direito de botar, seja bem-vindo, mas, por favor, conviva conosco de acordo com as regras que estão aqui. E aí ele resolve infringir e nós dizemos, ok, tá bom, então não vejo nada de mais, pode continuar mandando, não concordo. É um clima pesado esse da segunda turma, porque tinha pastores ali, o Gideão, por exemplo, é pastor e vários religiosos que queriam treinar textos religiosos, treinar linearidade, trava de glote, pontuação para baixo, etc. nem você, nem Marcelo, nem o Bradley, nem a Tiana. Sabe quem me abraçou emocionado, dizendo que ama o curso, pedindo para tirar selfie, para onde eu ia ele ficava colado em mim? Ana, o penteio do Daniel, todo feliz, orgulhoso de fazer selfie do meu lado, e enchendo o saco de vocês, botando o defeito no curso. Quando ele falou, eu olhando aquela simpatia para ele, ah, que bom, puxa, que honra para mim tirar uma selfie do seu lado, posso tirar uma selfie? Claro que pode, tal, tudo bem, o meu é seu nome, Daniel Neto. Ai, que vontade de dar um soco na cara desse filho da puta. Daniel Neto, aluno da segunda turma. Tá aí, Daniel. O Duas Caras. Eu estou falando baixo assim porque eu sou um rapaz educado, eu sou um rapaz contido, eu estou na recepção do hotel George Sank, aqui na Rua Pedroso, no Altos Pinheiros, e é todo mundo, todo mundo fala muito baixo, é uma coisa bem delicada. Então, eu estou integrado ao ambiente como um bom cavaleão, falando baixo, como uma pessoa educada, falando baixo e educado como você próprio é. meu povo, parado aí. Eu estou em São Paulo, deixando de gravar para o preso Nick, deixando de fazer o meu trabalho para gravar conteúdo para o curso, me preocupando com cabeças que faltam que eu vou gravar amanhã, marcando o estúdio em Belo Horizonte na semana que vem para gravar, e aí a gente está negligenciando o Facebook, Marcelo. Hello, acorda! Marcelo, por gentileza, você pode enviar o e-mail desse idiota aí que escreveu para você e que mereceu essa minha resposta que eu peço a você que envie para ele exatamente como eu escrevi. passa para a Tiana, para o Brada e para a Ana, por favor. E, por favor, eu quero saber o nome dele. Está a Ana, Tiana, eu quero saber o nome dele porque caso ele compre o perpétuo, é uma pessoa que eu não gostaria porque esse é como o Daniel que enche o saco, né? É o prazer são os haters. O que eu quero mais é que ele vá à merda. Daniel, da segunda turma. Boa noite, pessoal, 11h32. Enfim, em casa, exausto, eu estou exausto. foi uma semana muito trabalhosa, muito produtiva e muito tensa. Produtiva porque conseguimos entrevistar, não entrevistar, gravar com os profissionais que não conseguimos da outra vez. Bradley vai ter que rebolar para poder levantar não sei dizer, mas uma infinidade de filmes e séries mencionados por eles. Especialmente hoje com o Carlinho Silveira. Meu Deus, que acervo ele tem. E eu vou fazer áudios pequenos, tá? Esse é o Bradley que tinha que trabalhar tanto assim, mas que também não recebeu o salário. Eu estou esperando por aqui tem alguma coisa do eu quero ser dublador. Eu sei quanto você se irritou. Eu me irritei bem menos que você porque a minha atenção estava toda presa nos horários dos dubladores e no que eu ia falar com eles. Então eu não pude ver o festival de amadorismo que foi essa equipe técnica. foi um pessoal, foi um capítulo à parte. Bradley e Marcelo. A Tiana falava disso o tempo todo. Duvido que com Bradley e Marcelo isso acontecesse. Não havia trocar bateria durante a gravação. Eles chegavam e montavam equipamento, estavam lá atrás, atentos o tempo todo. Chegava o dublador, daqui a pouquinho as luzes estavam acesas. Um pequeno teste, já estava tudo funcionando. Tiana, esquece, meu amor, eu vi o quanto você se aborreceu. Sim, cheio de áudios de você revoltada com tudo que você viu. pessoal, o amadorismo deles, o excesso de brincadeira, a falta de compromisso deles comigo foi um negócio que chegou a revoltar. Ele está falando da equipe do Hermes Baroli do Eu Quero Ser Dublador. Então, vamos na sequência. Terminando essa sequência, eu interrompo e vamos para outro vídeo para não ficar muito extenso. Foi o preço que eu paguei por não pagar por esse serviço. Eu fiz a minha parte. eu sou profissional, eu sou decente. Eu chamei a Zódia Dona do Brasil e o Hermes e eu falei Obrigado, vocês salvaram a minha vida disponibilizando a equipe que está gravando o reality da dublagem Quero Ser Dublador. Bom, eles agora, eu preciso dessa equipe para gravar minhas entrevistas com os dubladores. E eu quero usar o seu estúdio porque eu preciso ocupar um dia inteiro gravando os textos comerciais da apostila. Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Me mandaram a merda. Para com isso, que palhaçada, essa casa é sua. Você faz aquilo que você quiser, vai pagar coisa nenhuma e a equipe está aí para trabalhar para você. e eu não consegui. Então, não paguei nada a eles. Foi uma gentileza da Zódia, não, da Zódia não, do Hermes Baroli para comigo. Eu não tinha entendido que eu, ele tinha já me escalado como narrador do reality Quero Ser Dublador. O programa estreia dia 15 de novembro. É um programa por semana. Eu já narrei o primeiro programa. Falta narrar outros 23 programas. Então, ficou elas por elas. Eu narro para eles, são programas de 10, 15 minutos, eu faço a narração e eles me cederam a equipe. Com isso, eu não pude exigir profissionalismo da equipe. A Tiana bateu de frente lá e ela foi muito franca, foi até dizendo com o Brada e o Marcelo e isso não aconteceria. Meia hora já estaria tudo pronto. Tentaram me ironizar ela. Eles são muito gentis, são muito legais, são muito educados, prestativos, mas são muito brincalhões o tempo todo, sabe? Levam tudo na brincadeira. Eu entrei no clima da brincadeira, brincando com eles para que o clima nosso de convivência fosse uma coisa agradável e eu não parecesse, eu não queria assim, gente, por gentileza, vamos lá, ligam as câmeras, vamos lá, liguem as luzes. Não, eu não podia fazer isso. Eu não me senti nem um pouco à vontade para fazer isso. Então, eu falava, entrei na brincadeira, Maia, eu te amo. Os melhores profissionais que gravaram essas entrevistas e os textos da apostila, os comerciais, foram os dois empregados da do Brasil, o Anderson, que faz vídeo e áudio, e a Antoninha, uma gordinha, moreninha, um amor de pessoa, muito quietinha, muito na dela, o tempo todo ali atenta para trabalhar. Agora, todos muito lentos. Antoninha, não, no momento em que você chamava, ela sentava lá no ProTools para gravar e captar o áudio. Mas o resto da equipe, misericórdia, pagamos um alto preço. A Tiana, muito mais do que eu, porque ela ficou muito irritada. bom, o fato é que já estão gravados, eu estou pedindo a Deus que tudo dê certo, o Brader vai ter um bocado de coisa para editar. A sua, o seu profissionalismo, o seu apuro técnico, o seu, a sua preocupação com as gravações são, para mim, um alento. O seu e do Marcelo, os cuidados que vocês têm, para mim, foram um alento. Eu sempre achei isso formidável. Mas agora, convivendo com o pessoal lá, o adorável, o pessoal amador lá em São Paulo, vocês ganharam, para mim, ainda muito mais importância. e eu não considero mais utilizar o trabalho deles como técnicos de áudio ou vídeo. E sobre gravar o que precisa em Belo Horizonte na quinta e na sexta, já temos estúdio já reservado para nós, eu quero fazer alguma coisa, espero não ser desagradável com o que eu vou falar agora. Brader, uma coisa que eu estou pensando aqui sobre os vídeos da Herbert, nós podemos fazer um único vídeo com as duas, com os dois momentos. O meu primeiro vídeo com esse da Igreja Sukiyo Mahikari. Vai ficar um vídeo mais longo, ele deve chegar a uns dez minutos com as edições, cortando o que a gente não precisa mais. ele vai ficar com os dez minutos, mas vai ficar completo para ler. Ele vai ter aquilo que eu mostro, que foi o primeiro, a primeira imagem mostrada na internet e agora um marco, o resto dos escombros, o que resta dos escombros para depois surgir a igreja. E o engenheiro que vai fiscalizar e direcionar as obras, que é da congregação, me disse que vai liberar o acesso à fundação, à edificação toda, da brada e eu gostaria de eu gostaria de pensar nisso, eu, você e o Marcelo para fazer uma imagem bem profissional, agora já pensando comercialmente, documentar a fundação, os guindastes chegando e aquilo ganhando corpo e documentando, isso será um documento nosso. Se você topar, vamos esquematizar para ver se nós conseguimos viabilizar isso. Eles próprios vão fazer, mas nós vamos ter imagens muito nossas, nossas, exclusivas. Eu poderia ter deletado vários áudios aqui, porque a sequência tem coisa que nem faz tanto sentido, mas eu preciso da sequência, da forma como ela está, porque assim não fica com maquiagem, não fica editado, não fica exatamente do jeito que chegou. E também porque se fosse fazer um filtro, quando é que essa terceira série de vídeos, essa terceira etapa de vídeos iria ao ar. Então, dada a pressa, dada a preemência, a necessidade e a urgência, eu precisei fazer dessa forma. Alguns vão ser mais relevantes para algumas pessoas, outros menos relevantes. Mas, no final, terminando esta terceira etapa do dossier Márcio Seixas, nós vamos ter várias respostas. Eu vou continuar nessa mesma sequência. tchau. Tchau. Tchau.